Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vou mostrar-vos como ligar um sistema Wi-Fi particular com o sistema NFC numa coluna sem fios, ou seja, com uma coluna normal, mas para emparelharmos em Bluetooth ou então nesse sentido ligarmos o nosso telefone à coluna que não tem, nesse caso, Bluetooth. Vou instalar então, vou passar agora a mostrar-vos como instalar um pequeno aparelho para Bluetooth e ligado diretamente à coluna. Para isso vamos então ao vídeo e fique atento porque vai haver novidades de como ligar esse sistema que tu gostas, que toda a gente gosta de ouvir grandes músicas e nesse sentido não tem Bluetooth as suas colunas de casa. Podem ligar este aparelhinho que eu vou mostrar qual é que é, só um segundo, vou mostrar que eu pelo menos estava um bocadinho receoso que não gostasse do aparelho por ser pequenino, mas é este que está aqui, ok? TP-Link, é um TP-Link, é com a tecnologia NFC, que dá para ligar aqui ao telefone diretamente, mal chegas a casa ele consegue logo detectar. E não custa muito, não é muito caro e vale a pena porque são apenas 20€ e poucos, ok? Isto dá muito, dá muito som, no som com qualidade e apenas ele faz a função de passar o som do teu telefone daqui para este dispositivo e este dispositivo partilhar diretamente para a coluna, ok? Tem que ter já a equalização no teu telefone, tem que ter já tudo preparado para poder ouvires grande música com qualidade. Mas para isto tens que ter um telefone que tenha realmente também qualidade e que também dê para ajustar o som com o equalizador. Caso contrário, irá passar o som direto que ele faz apenas ao transportar o som do teu telemóvel àquele aparelho, que é um aparelho de, nesse caso, de Bluetooth, de transmissão de Bluetooth. Ele transmite o som e vai diretamente para a coluna. Eu vou mostrar-vos então como ligar este aparelho à coluna que tu tens em casa ou então ao aparelho de som que tenhas em casa. No meu caso particular vou fazer um caso mais elaborado e vale a pena ver este vídeo porque, como vocês estão a ver, já estou aqui preparado com cabos. Temos que descarnar cabos, temos que soldar cabos e vale a pena porque fica um sistema composto e não se mexe mais. Apenas fica como a gente liga e daí não precisamos mexer mais no sistema. Ligamos o aparelho, ele liga, desligamos o aparelho, ele também irá desligar. Fica então assim esta função que eu vou vos mostrar agora de ligar e desligar o aparelho, tudo isso. Mas precisamos primariamente passar a mão à obra que vamos ter que soldar cabos e vamos ter que ligar tudo de aitinho. Então vamos ao vídeo e vamos passar para a segunda câmara. Pronto, aqui está. Eu arranjei um sistema que é, vou ligar este aparelho que já está aqui e está à espera de ligar cabos. Isto é um transformador que eu retirei de um dos componentes, de um adaptador, ou nesse caso carregador de telemóvel. Isto é um carregador de telemóvel com a voltagem certa para ligar este equipamento. Não vão meter aí carregadores só porque é um carregador que vão acabar por avariar ou estragar esta peça que vocês têm aqui que é muito importante. Para já eu vou instalar ou soldar, neste caso, este cabo que é o cabo do Power, que é o cabo de alimentação, que a alimentação é por esta conexão, vai ligar esta peça ao conector de NFC ou de Bluetooth. Isto liga aqui atrás, deixe-me ver se consigo pegar, ok, está aqui, como vocês estão a ver, vai ligar aqui atrás, deixe-me focar um bocadito. Deixa eu ver se ele foca, ai, não quero focar. Pronto, mas vocês estão a ver, está aqui a pecinha, deixa eu ver se ele foca assim, ok, está ali a peça, ok? Vai ligar aqui assim, isto vai ligar lá naquele buraco onde está a peça do conector, ok? Está aqui. Então o que é que a gente vai fazer de seguida? Vamos soldar esta peça diretamente na placa, ok? Vamos soldar a peça diretamente na placa, ok? E esta peça, vai, não liguem o meu dedo que eu tive um pequeno acidente e cortei o dedo e este aqui já foi. Bem, vamos lá então ao que interessa. Vamos soldar isto, que já temos aqui o ferro de tanhar já super quente e vou pausar um bocadinho aqui agora porque eu tenho que soldar, ok? Fica um bocadinho assim, não levem a mal. Aqui agora vou soldar um bocadinho aqui este cabo. Já mostro a soldadura feita, ok? Para já, é o que eu estou a fazer neste momento. Estou a preparar a peça para soldar. Já mostro-vos a soldadura definitiva. Dá-me só um segundinho. Que eu já vou soldar. Não sei se dá para ver eu a soldar, mas acho que dá. Vou soldar aqui então isto. Ok, estou a preparar para ligar, fazer a ligação. Eu vou soldar isto aqui a peça diretamente. Se ela me deixar soldar. Não quero, não tenho posição aqui certa. Mas acho que já encontrei. Portanto, vamos lá então. Um já está. Vamos passar ao outro. Isto também já está. Eu vou acrescentar um bocadinho de soldadura. Que é melhor. Acrescentar um bocadinho de soldadura porque está a pedir mais soldadura. Vai passar a soldadura do outro cabo. Para já é o que está aqui perfeito. Esta parte já está. Está soldado. Antes de ligar, vamos tentar isolar um bocado com fita. Que é para não tocar aqui na parte metálica. Porque se toca na parte metálica, já estão a ver o efeito que vai dar, não é? Um efeito que está muito oposto. Em vez de ser um efeito de boa conditividade de ligação, vai estar aqui a variar o sistema todo. Pronto, está a meter um pouco de papel, porque isto é apenas 12 volts. Não é mais que isso. Apenas 12 volts. É só para a segurança do que não vai tocar um cabo no outro. Pronto, ok? Está a isolar. Agora temos aqui a situação do fio terra. Ele tem aqui o fio terra. Agora sim, será que é bom ligar este fio terra? É que ele não precisa. Mas ele tem, ok? Então se ele tem, a gente vai ligar o fio terra também no seu devido lugar. Ok? Vamos ligar o fio terra no fio terra. Vamos então aproveitar e ligar esta parte. Já posso-vos mostrar mais ou menos como é que está aqui a ligação. Podem ver, já está aqui soldado e isolado. Ok? Menos no menos, mais no mais. E agora tem este fio aqui que está aqui solto, que é o fio terra. Eu vou ligar este fio terra no sítio onde ele deve ligar. Ok? Pronto, vamos lá então tentar ligar isto aqui. Já mostro como é que ficou. Só mais um bocadito. Já vos mostro. Vou ligar isto agora. Mas primeiramente vou já fazer aqui uma coisa. Que é afixar ele aqui ao fundo do meu chassi. Ok? Isto vai ficar aqui assim com esta fita. E vai estar aqui isolado. Pronto. Eu estou a fixar ela à base. E é para eu ficar aqui com isto tudo bem ligadito. E agora sim. Vou passar a ligar o fio terra. Vou passar a ligar o fio terra à terra. É sempre bom ter o fio ligado a terra porque depois faz aquele barulho. Como vocês já ouviram emoções a passar destes. Fazer muito barulho. Ok? Isto é só para salvaguardar esta parte. Para não fazer o tal zumbido. O zumbido que às vezes tem as colunas. É a bocada da passagem pela terra. Que faz este barulho. Então assim estamos a garantir que não vá isso acontecer. Ok? Agora vou passar o fio para aqui para dentro. E vou aproveitar esta situação do cabo para fixar o cabo aqui atrás. Pronto. Está ligado. Esta parte. Está ligado. Estou aqui só a verificar a cabelagem. Não passa-se nada de especial. Não se passa nada de especial. Ok. Então vamos mostrar agora como é que ficou isto. Ok? Está aqui a peça ligada. Está o cabo ligado. E eu vou fazer então a passagem deste cabo aqui para trás. Isto não precisamos dele. Isto também já não. Como vocês viram ficou assim. Ok? Está tudo no sítio. E vamos ligar então este aparelhómetro agora. Para ver se está realmente tudo ok. Está bem? Esta é a peça de NFC. Custa por aí 20€. Uma coisinha destas. 20 e 20 e poucos euros. E aqui uma peça de um carregador normal. Achado aqui em casa. Nas peças. Tirei. É a voltagem correta. Fiz a ligação. Passei o cabo do Power. Que é este. Cabo de alimentação. E depois tem aqui também o cabo de áudio. Que liga diretamente aqui na peça. Nesta peça. Que vai ligar ao sítio da entrada de áudio. Ok? Pronto. Esta é a primeira fase. Isto está ligado a uma coluna amplificada. Ok? Está ligado a uma coluna amplificada da bolsa. Como vocês podem ver. Está aqui. É uma coluna amplificada. E vou passar então a ligar a alimentação do sistema. Só um segundo. Isto já é a parte final. Temos um pequeno zumbido. Ok? Este zumbido só irá terminar quando a gente ligar o sistema. Que é a passagem. Viu? Reduziu. E já está ligado e conectado por FC. Ok? Estão a observar? Está ligado. Está ligado. Está ligado. Está o sistema ligado. Está aqui. Já não está a mandar a luz. Mas... Ok. Isto é só uma conexão. Pronto. Mas já está. Está ligado. E é uma má conexão. Mas já... Já dei um toquezinho. Já funciona. Agora para vermos realmente como funciona isto. Então convenha o pôr música, né? Vamos lá ver se eu consigo fazer o vídeo e ao mesmo tempo pôr música. Creio que sim.